O site Pleno News destaca uma notícia absurda, mas é retrato do Brasil. Funcionário de 70 anos de idade morre na fila para ser demitido. É isso mesmo que você escutou. Confira essa história. Na manhã desta sexta-feira, um funcionário da empresa Proguaru, em Guarulhos, morreu enquanto estava na fila para assinar sua demissão. Por volta das nove horas da manhã, ele passou mal, sob sol forte e caiu. Segundo o sindicato de servidores de Guarulhos, José Benedito Pinto tinha 70 anos de idade e 21 anos de empresa. Ele era agente de portaria da Proguaru. Uma companhia pública de varrição de ruas que está sendo extinta, de acordo com informações do Portal G1. Os primeiros atendimentos ao homem foram prestados pela Guarda Civil Metropolitana. A Guarda Civil Metropolitana acionou o Serviço Médico de Emergência, o SAMU. Embora os paramédicos tenham tentado reanimar o homem, ele não resistiu e morreu no local. Infelizmente, é o retrato do serviço público. Uma desgraça de atendimento. E também problemas na hora de todos os processos serem terminados. Sempre traumatizante. Na hora de privatizar, é uma correria, protestos. Enfim, um Estado grande que faz da vida das pessoas um verdadeiro inferno. É preciso mudar a saúde, a educação e todos os serviços públicos serem privatizados para que sejam mais eficientes e as pessoas ganhem mais. E você, o que pensa sobre isso? Deixa aí seu comentário. Até a próxima. Obrigado.